Vocês não fazem ideia do tanto de mães que eu tenho nesse canal. Vocês sabiam que a mãe de vocês, noivos, vivem por aqui falando comigo, preocupadas em qual vestido elas devem usar, como que elas devem estar no grande dia? E aí, por ter tanta mãe incrível aqui nesse canal, eu resolvi fazer um vídeo pra conversar e bater um papo com elas. São algumas dicas, algumas sugestões de coisas, de comportamentos que as mães dos noivos não podem ter no dia do casamento. Como eu assessoro muitos casais, eu já vi aí algumas coisas e eu gostaria de compartilhar aqui com as mães hoje. Então, pra você que é mãe, que logo, logo vai casar o filho ou a filha, fica comigo nesse vídeo que hoje o papo é entre nós. Oi, gente! Eu sou Roberta Fernandes, da Évora Cerimonial. E hoje eu vou falar sobre os principais erros que as mães dos noivos cometem aí no planejamento, no decorrer da organização do casamento e também no dia. Então, hoje o nosso bate-papo é que pra você, mãe, que tá me assistindo, não quer cometer nenhum erro, também não quer aí ter nenhum desconforto ou com o seu filho, com a sua filha, nora, genro. Fica comigo que hoje a gente vai ter um bate-papo aqui. Eu vou contar pra vocês tudo que acontece aí e quais são os erros que vocês não podem cometer. Vamos começar com os comentários indelicados? A gente sempre quer dar um palpite, né? Claro que vocês são super bem-vindas na organização do casamento. A gente adora ter as mães por perto, mas tem coisas que os noivos não precisam saber. Os noivos estão organizando o casamento e o estilo é deles, o gosto é deles. Se tem alguma coisa que não te agrada, não precisa falar. Eles já escolheram, eles já contrataram. Se não tá te agradando, só não fala nada. Não vai criar desconforto, não vai ter briga. Então, assim, comentários indelicados do tipo Ah, não convida essa pessoa não. Ah, pra que festa? Ah, pra que gastar com isso? Não precisa. O casamento já tá marcado, ele vai acontecer. Então, comentários indelicados nesse momento não são bem-vindos. Mães, vocês são muito importantes no casamento, acreditem. Mas nesse dia, as pessoas mais importantes são os noivos. Então, não tente se sobressair ou se aparecer de alguma forma. Não precisa, tá bom? Você pode criar um desconforto se você tentar chamar atenção de alguma forma no dia do casamento. Não precisa. Todo mundo sabe que a mãe dos noivos, as mães dos noivos são super importantes. Eu até considero que depois das noivas, as mães têm que ser as mais elegantes e mais bonitas. Portanto, não tem necessidade de chamar atenção. Todo mundo sabe o verdadeiro valor e a verdadeira função das mães. Por isso, mantenha a elegância e nada de tentar chamar atenção. Não vai dar certo. Não quer cometer nenhuma gafe, mãe? Então, presta atenção nisso que eu vou falar. Mãe de noivos não se atrasam. Eu já acho que noiva atrasada não é legal. Mãe, então, se atrasar, piorou. Então, tenta se programar. Tenta procurar um salão com referência que você sabe que outras pessoas já se arrumaram. Se preocupe com o trajeto que você vai fazer até lá. Quem é que vai te ajudar a colocar o vestido? Quem é que vai te ajudar a se arrumar? Às vezes, vestido de mães de noivo costumam ser elaborados, assim, né? Às vezes, até com manga. Então, você precisa de ajuda. Se preocupe com isso. Mas não chegue atrasada. Não cometa essa gafe porque não é legal. Lembrando que eu não quero levantar nenhuma polêmica. Também não quero levantar nenhuma discussão sobre isso. São só conselhos, como eu disse, né? Com a minha vivência de assessora e já tendo assessorado tantos casais. E tendo recebido tantas mães carinhosas aqui no canal. É por isso que eu fiz esse vídeo para ajudar vocês. A não ser que você seja uma mãe que tenha sido acionada para ajudar 100% no casamento. Toda ajuda é bem-vinda. Então, não queira organizar todo o casamento, dar palpite em tudo, querer estar por dentro de tudo. Às vezes, o casal quer um pouquinho de privacidade. Às vezes, eles querem tomar as decisões deles sozinhos. Então, não queira estar por dentro de tudo se eles não querem compartilhar. Às vezes, a gente quer saber, né? Quanto que foi aquele fornecedor? Quanto você está gastando de buffet? Talvez eles não queiram falar. Portanto, desde que você seja acionada para participar de tudo isso, legal. Super bem-vindo, tem que participar mesmo, tem que saber de tudo mesmo. Mas se os noivos querem saber, querem fazer o casamento deles sozinhos, sem compartilhar muita informação, deixe com eles que eles vão dar um jeitinho e vão resolver tudo, tá mãe? Sua função é participar e se divertir. Não se estressar. Eu estou amando esse bate-papo com vocês, viu mães? E sabe o que eu quero? Que você não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e também ativar as notificações, porque tem mais conteúdo vindo por aí. Então, para você não perder nada disso, não esquece de fazer esse passo a passo e receber tudo que a gente está preparando para vocês aqui no canal. Essa próxima dica é para os pais em geral. Para as mães e para os pais também, tá? Nada de exageros, nada de muita bebida, nada de muito decote, nada de muita fenda, tá bom? Não precisa de tudo isso. Sejam elegantes, procurem por roupas confortáveis, bebam só o essencial. Não precisa, né? Ficar muito alterado, depois acabar dando trabalho. Às vezes a mãe e o pai nem estão acostumados a beber álcool, a beber bebida alcoólica. E aí, quando vocês passam um pouquinho do ponto, pode acontecer aí de dar um problema, passar mal. Então, assim, evite exageros, tá bom? Se cuidem, aproveitem a festa para ver a família que vocês não veem há tanto tempo, a reunir os amigos, né? No casamento a gente costuma reunir todo mundo, a família inteira. Então, aproveitem para se divertir. Nada de exageros e nada de passar do limite. Mães, conversem entre si. Conversa você com a mãe do noivo, converse você com a mãe da noiva ou vice-versa. Mães têm que conversar, sabe por quê? Sendo assim, vocês vão falar sobre como vai ser o dia. Talvez vocês até entrem num consenso de como pode ajudar o casal a realizar o sonho deles. Mães, falem sobre os vestidos de vocês, combinem as cores. Inclusive, aqui no canal eu tenho um vídeo falando sobre quais cores os vestidos das mães devem ser baseados na paleta de cores das madrinhas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você ainda não tenha assistido. Dá um pulinho lá, olha esse vídeo com carinho depois que você sair desse aqui e escolhe lá a cor do seu vestido ideal baseado na paleta de cores das madrinhas do casamento. Portanto, mães, conversem, se juntem, aproveitem para tomar um café, falar sobre todo mundo que vai ser convidado. Ai, vai ser incrível falar sobre esse casamento. Então, mães têm que conversar para que no dia tudo saia lindo e para que vocês tenham aliadas também. Mães e pais, vamos conversar. Se você tem um problema com seu ex-marido ou com sua ex-mulher, se vocês já têm novos parceiros, se vocês já são casados novamente, está tudo bem. Mas, gente, os filhos não podem ser penalizados por isso, né? Custa tirar uma foto lá na mesa do bolo? Você e o pai para poder deixar os noivos felizes? Não custa, né? Não custa nada dar um sorrisão. E, olha, vamos pensar na foto, mães? Os noivos vão estar no meio. É só um do outro lado, né? Cada um de um lado. Por que não vai querer tirar essa foto? Ninguém vai obrigar vocês a fazer nada que vocês não queiram. Não é isso que eu estou falando. Mas sabe o que vocês podem fazer? Resolver isso antes do casamento. Já vi tanto pai e tanta mãe prometendo que vai fazer as coisas e chega no dia muda de ideia. E aí, sabe o que acontece? Os noivos ficam chateados. Vamos resolver isso antes? Então, se você tem algum desafeto, se vocês não ficam juntos, se vocês não se gostam muito mais, vamos respeitar pelo menos o momento do casamento. Eu tenho certeza que depois, essa foto linda vai virar um porta-retrato na sala dos filhos de vocês ou até mesmo na sua sala, viu? Então, pensem com carinho que nesse momento é importante abrir uma exceção aí pelos filhos caso vocês sejam separados e aí vocês não queiram ficar muito próximos aí ao ex-marido e ex-mulher. Mas vale a pena fazer esse carinho para os seus filhos e fazer essa foto legal, tá? Fica a dica. Desafetos, insatisfação, cara feia, se não gosta de alguém, se não gosta de alguma coisa. Mãe, esse não é o dia para você demonstrar tudo isso. Vamos deixar para depois? Se tem alguma coisa que está te incomodando, chama os filhos de canto e conversem com eles. Não deixa para resolver esses problemas no dia do casamento, tá bom? Esse é um dia para você se divertir, para você ver todo mundo que faz um tempão que você não vê e principalmente abençoar a união dos filhos de vocês, né? Vocês estão recebendo um novo membro na família e esse é um momento tão lindo e importante, é tão bom quando as mães abraçam esse dia de uma forma que emociona a gente de verdade. Então, esse recado é para vocês, tá? Vamos resolver tudo antes no casamento. No dia do casamento, a função de vocês mães é só se divertir. Mas lembrem-se, carinho, cuidado é sempre bem-vindo. E outra, opiniões só se for pedido. Se não for pedido, guarda para você, coloca seu vestido lindo e arrasa no casamento dos seus filhos, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e tenho certeza que muito em breve a gente se encontra. Um beijo, tchau!